Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico! Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 10 mil reais lá no Nubank, no PicPay, no Tesouro Selic e também numa LSI 92% CDI, ou seja, 4 tipos de investimentos que serão mostrando nesse vídeo quanto rende. Em um ano, média mensal, beleza? Pra fazer um comparativo entre um e outro aí pra você olhar como é que tá o rendimento de cada um, beleza? Então a única coisa que eu espero é você vir aqui embaixo e curtir o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal pra acompanhar todos os vídeos que estarem diariamente. Qualquer dúvida sobre o vídeo, sugestão a novos vídeos, pode escrever nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo todos vocês. Bora até a logutadora, então. Aonde nós vamos falar quanto rende, né? 10 mil reais aí, então, no Nubank, no PicPay, Tesouro Selic e LSI 92% CDI. Então bora lá. O PicPay, ele rende 102% CDI, então 1.02, né? Vezes a taxa de hoje do CDI 13.65, dando 13.92. O Nubank rende 100% CDI, que é 1.00, vezes 13.65, dando 13.65% ao ano. O Tesouro Selic, hoje ele tá 13.75, mais 0.09 ofertar no Tesouro Selic 2025, menos 0.20 que é a taxa de custódia, dando 13.64% ao ano, bem próximo do Nubank. E a LSI 92% CDI, hoje é 0.92, vezes 13.65, dando 12.55% ao ano. Lembrando que todos os casos aqui se trata de... O CDI, né? Vai oscilar dentro desse 1 ano, logicamente, e a taxa Selic é a mesma coisa, certo? Então vai ter oscilações, então serve assim como comparativo, sim, esse vídeo aí pra vocês, beleza? Então bora ver aqui agora fazer a continha, então. Então eu separei aqui cada um, vamos fazer a continha separada em cada um deles, bem rápido e bem prático aqui pra vocês. Então 10.000 reais no Nubank, mais os 13.92%, certo? Ó, dá 1.392, né? Então vou descontar os 10.000 do investimento inicial, dando 1.392. Vou deixar mais completinho, vou anotar aqui bem rapidinho, né? É 11.392 menos os 10.000, dando os 1.392. E agora eu tenho uma informação bem importante. Nós temos sim uma alíquota de imposto a ser descontada tanto no PicPay como no Nubank e no Tesouro Selic, ok? Então essa alíquota de imposto é 17,5%, eu vou colocar aqui, não vou explicar a fundo a questão do imposto aqui pra não prolongar o vídeo, beleza? Então 17,5% ali eu vou descontar agora de inflação, inflação não, de imposto, né? Alíquota de imposto dando 1.148,40 e tal. É a mesma alíquota de imposto que vai ser cobrada no Nubank e no Tesouro Selic. A L sim, que é isenta, não vai ser cobrada em imposto, certo? Então bora fazer agora do Nubank aqui. 10.000 mais 13,65% dá 11.365, menos os 10.000, dá 1.365, menos a alíquota de imposto 17,5. Então 1.365 menos 17,5, 1.126,12. E agora bora fazer do Tesouro Selic aqui, a mesma coisa, são 10.000 mais 13,64%, dá 11.364, menos os 10.000, dando 1.364 reais, menos a alíquota de imposto 17,5, vai ficar bem próximo do Nubank. Vai ser mínima coisa de centavos, provavelmente, né? Menos 17,5%, tá lá, 1.125,30. 1.30, beleza. Então tá aqui já o PicPay, Nubank e Tesouro. Nesse é o momento que a gente tá levando vantagem é o PicPay, né? Segundo Nubank, terceiro Tesouro Selic. E agora vamos fazer dessa LCI aqui, beleza? É 10.000 mais 12,55% dá 11.255, menos os 10.000 inicial, sobrando 1.255. Como a LCI é isenta de imposto, consequentemente rende 1.255. Então o maior rendimento entre PicPay, Nubank, Tesouro Selic e LCI 92% CDI é da LCI 92% CDI, dando 1.255. E agora vamos ver a média mensal, então, de cada um desses aqui. Vamos começar pelo PicPay. São 1.148,4, dividir pelos 12 meses, dá 95,170. Lembrando que, no caso, a média mensal é apenas para você ter uma noção, porque tem juros compostos que trabalham da seguinte maneira. Quanto mais tempo passa, mais seu dinheiro cresce, né? Então, é isso importante, né? Você entender, para ter uma noção que não vai dar já de cara no primeiro mês, 95,170. Mas sim, é uma média, né? Média dos 12 meses aí, no caso. Agora, do Nubank, 1.126,12, dividido por 12, dá 93,84. Agora, o Tesouro Selic. Que é 1.125,3, dividido por 12, dá 93,77. E agora, a da LCI, que é 1,255, dividido por 12, dando 104,58. Então, vendo bem rapidinho agora para você, então, PicPay vai render em 10 mil, né? No PicPay em um ano, 1.148. Nubank, 1.126. Tesouro Selic, 1.125. LCI, 1.255. LCI, 92% CDI, rende mais do que os demais. Média mensal, PicPay, 95,170. Nubank, 93,84. Tesouro Selic, 93,77. E a LCI, 104,58. Beleza? Então, peço para você vir aqui embaixo. Curte o vídeo. Dá like no vídeo. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.